A próxima etapa da coloração de Wierks Conten consiste em enxaguar a lâmina utilizando água. Pode ser água corrente, para que eu não saia daqui próximo da minha câmera, do meu celular, eu vou enxaguar usando uma água destilada que está na piseta. Então, para isso, eu vou usar um reservatório e vou começar a lavar a lâmina com água destilada. É importante que essa lâmina seja completamente lavada, para que todo o resíduo de corante seja retirado. E vejam que o meu prendedor molhou com corante quando eu fiz aquela técnica de fixação pelo calor. Então, para que não fique escorrendo corante na superfície do meu esfregaço, eu posso tirar o prendedor e lavar toda a lâmina. É importante que a lâmina fique mesmo sem resíduos de corante. Tudo aquilo que a água tirar é o suficiente para eu continuar com a minha técnica de coloração na sequência. Então, veja que essa lâmina está limpa. Agora, a gente vai seguir para a coloração da parte de parede celular. Os endóscoros já estão corados. Se for uma cultura que tem bactéria esporulada, esporogênica, nós vamos enxergar os esporos num tom verde azulado. Mas a parede celular, ela ainda não foi corada. Então, nós vamos cobrir esse esfregaço com safranina ou fucsina e deixar por 30 segundos. Então, nós vamos cobrir esse esfregaço com safranina ou fucsina e deixar por 30 segundos.